Quero falar com você sobre os sete erros que você comete para vender aqui no WhatsApp, beleza? Sete erros que as pessoas cometem para vender aqui no WhatsApp. E aí, quando elas cometem esse erro, o que acontece? Trava. E toda vez que você trava, você não consegue muito mais resultado. E aí, quando você trava e não tem resultado, você pega um chicote e começa, tá, mas eu não sei vender, mas o mercado está ruim, mas é o governo, mas é o Lula. Ah, mas o Bolsonaro. Ah, mas choveu hoje. Ah, mas também, para mim, para a Sabrina dar certo, porque agora ela separou e está magra e bonita. Ah, e para mim não funciona porque eu não tenho audiência. Sabrina, quais são os erros que eu cometo com ou para vender mais pelo WhatsApp? Primeiro erro, tá? Não ter o time de vendas. Primeiro, se você quer vender mais no WhatsApp, você precisa ter pessoas focadas em vender. E aí, as pessoas pensam, como é que eu vou ter vendedores ou pessoas focadas em vender? Primeiro, a pessoa que atende o seu Instagram, no inbox do Instagram, ela tem que ser vendedor. A pessoa que está no seu canal, ela tem que ser um vendedor. A pessoa, ela tem que estar preparada para vender em qualquer posição que ela esteja na sua empresa. Porque a empresa só sobrevive se tem vendas. Eu não conheço uma empresa que sobrevive sem vender. Então, eu não entendo por que vocês têm vergonha de vender. Você tem que acordar pensando, como eu vou vender hoje? Porque a mulher que compra uma maquiagem, um iluminador igual esse que eu passei aqui hoje, que eu estou me achando linda, ela compra e passa, ela sente com a sua vida transformada. Porque vender transforma. E eu acredito que todo mundo aqui acredita no seu produto e no seu negócio, né? Quem é que acredita no que você vende? Eu acredito no que eu vendo. Eu acredito que os meus cursos transformam a vida das pessoas. Eu acredito que as minhas semi-joias transformam a vida das pessoas. Por quê? Porque se eu acredito que o meu produto transforma a vida da pessoa, eu estou sendo muito egoísta em não vender para ela. Faz sentido o que eu estou falando? Pensa comigo. Se eu acredito que o meu produto transforma a vida da pessoa, que o meu produto é bom para caramba, que o meu produto é maravilhoso, toda vez que eu não vendo, eu sou egoísta. Porque eu estou guardando aquilo para mim debaixo do meu bracinho. Eu sou egoísta com as outras pessoas, que eu não deixo elas terem acesso a esse produto, a essa transformação. Eu sou egoísta comigo porque eu não evoluo, eu não cresço, eu não ganho mais dinheiro. Eu sou egoísta com a minha família, porque toda vez que eu ganho mais dinheiro, eu melhoro a vida da minha família. Olha que poderoso isso. E se você quer vender mais, você precisa se capacitar. É muito estranho isso, né? Eu quero vender mais, eu quero o teu melhor negócio, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, e quanto você investe em você, princesa? Se você trabalhasse para os outros, você estava batendo a meta da outra empresa, você está na tua empresa realizando o teu sonho e não bate a tua meta. Não vende o suficiente para você. Por que as pessoas não têm um time de vendas? As pessoas têm medo de não ter dinheiro para pagar um time de vendas. Vamos pensar comigo. Quanto custa o salário de um vendedor? Vamos imaginar que o salário de um vendedor custe R$ 1.500. Eu adoro fazer conta, porque aí fica racional para vocês. Vamos imaginar que o salário do vendedor custe R$ 1.500. Deve ser mais ou menos isso fora a comissão. Dividido por 21 dias trabalhados, vai dar R$ 71 por dia. Tá? R$ 71 por dia. Se eu tenho que o meu vendedor, ele custa para mim R$ 71 por dia, automaticamente eu já sei que ele tem que vender no mínimo R$ 284 por dia. R$ 71 vezes 4. Porque, pensa comigo, se um cara que ganha R$ 1.500, ele vender R$ 6.000 por mês, ele já dá lucro para o meu negócio e ele se paga. Se a gente elevar isso ao longo do ano, ao longo dos meses, quanto mais você treinar esse vendedor, quanto mais você preparar esse vendedor, quanto mais você der conhecimento para esse vendedor, quanto mais você estruturar a vida desse vendedor e o seu modelo de negócio, mais ele vai vender. As minhas vendedoras de WhatsApp aqui, elas vendem em média R$ 40 mil cada uma. Eu estou te fazendo uma conta para o cara vender R$ 6 mil e o cara se paga. Então, você não tem um vendedor, não é porque você tem medo do vendedor não pagar ou de você aumentar a sua folha. Você não tem um vendedor porque você não tem a estratégia para dar para ele vender. Você não tem um vendedor porque você não tem o passo a passo para dar para ele executar. Você não tem um vendedor porque você não sabe fazer conta. Faz sentido o que eu estou falando? Se virou uma chavinha aí para você, bota uma chavinha aí para mim. Bota aí uma chavinha, se virou uma chavinha aí para você. Bota a chavinha aí para eu saber se virou a chavinha para você. Porque quando você não tem um time de vendas, você não vai vender pelo WhatsApp, você não vai escalar pelo WhatsApp. Você pode até começar sendo você. Você começou, deu certo, pega e contrata vendedor. Eu estou com 26 vagas de vendedores. 26 vagas de vendedores. Porque eu acredito que vender é o que faz o meu negócio girar. E aí, número dois, você não se organiza. Quando você não vende, é porque você também não organizou como aquele vendedor vai trabalhar. Você não organizou como o vendedor vai trabalhar. E aí, ele não sabe o produto que ele tem para vender. Ele não sabe a comunicação que ele tem que executar. Ele não sabe o que ele tem que fazer. E aí, consequentemente, você não vende. O cara chega, pega o telefone e fala e agora, o que eu vou fazer? Nossa, que mensagem eu vou mandar? Mano, meus trem é bom demais para vender que você não precisa pensar. Aí você vai falar assim, ai Sabrina, eu não sei pensar o que dá para o vendedor. Não precisa. Eu te entrego mais de 160 mensagens prontas para você copiar e colar e mandar para o teu vendedor. Por que você não vende pelo WhatsApp? Primeiro, que você não tem mensagem que vende. Segundo, que você não sabe criar essas mensagens e fica inventando umas mensagens horrorosas da sua cabeça. E aí, não vende. Porque para piorar, quando você faz isso, você ainda não cria uma urgência na comunicação do seu produto. Você não cria urgência. E aí, se não cria urgência, meu amor, você não vai vender, não. Sinto muito em te informar que você não vai vender. Você só vende quando você cria urgência. Você só vende quando você gera valor. Você só vende quando você é irreverente. Você só vende quando você comunica diferente. E aí que você vende. E é isso que eu entrego para vocês dentro do curso de WhatsApp. Qual é o próximo erro? É trabalhar só no receptivo. Quarto erro. É trabalhar só no receptivo. O que é trabalhar só no receptivo? Pensa comigo. Receptivo é quando? Quando você atende o seu cliente e só atende. Quando você atende o cliente e só atende. Como assim? O cliente entrou em contato com você e falou Oi, Samira, tudo bem? Queria ver o iluminador da Letícia de Paula. Aí você fala Ah, claro. Está aqui o link. Ou está aqui o preço. Você não vai vender, gata. Você não vai vender. Sabe por que você não vai vender? Porque você não gerou conexão. Porque você estava com a venda pronta. Era tipo assim, você sofreu uma venda. Não era nem fazer uma venda. Você sofreu uma venda e você foi péssima na recepção dessa pessoa que nem vai vender. E por que isso acontece? Porque as pessoas acham que quando um cliente entra em contato com você pode ser que você vai vender. Pensa comigo. A pessoa viu seu número. Ela pegou teu número. Ela mandou uma mensagem pra você. Cara, ela tem que estar muito interessada no seu produto. Você tem um contato receptivo altamente quente. Altamente quente. E você perder essa venda é como se a pessoa tivesse... Você ia sofrer uma venda. E você não consegue realizar essa venda porque você não tem estratégia. Você não consegue realizar essa venda porque você não sabe comunicar. porque você não sabe vender. Porque você não consegue nem... Nem resolver aquele simples problema do seu cliente. Você vai lá e tá vendendo a papelaria e de repente chega uma mensagem pra você. Oi, tudo bem, Ana? Aqui é a... Eu queria comprar esse caderno. Aí você vai lá e responde assim. Esse caderno custa 50 reais. Você pode clicar no link e ir direto para o site e resgatar o seu caderno. Mano, já era. A pessoa vai embora. Sabe o que você faz quando a pessoa não te responde mais? Você fala assim com ela. Ana, deixei separado aqui esse pedido pra você. Mas hoje, meio dia, eu vou liberar ele pra outra cliente que tá querendo. Mano, não tem nada pior do que a pessoa sentir. Eu vou perder. Aquele pedido era meu. Como assim? Vai vender pra Lilizem? Vai vender pra outra cliente? Não! Aquele pedido era pra mim. E aí, automaticamente, você... Parece que faz assim na cabeça da pessoa. E ela fala, não, eu vou querer sim. Vou pagar agora. Porque as pessoas, o ser humano, ele não quer se sentir rejeitado. Ele não quer sentir que ele tá perdendo alguma coisa. Ele não quer sentir essas coisas. Ele quer se sentir especial. E aí, ele se sente especial quando você manda assim, Oi, Ana. Você ainda não me respondeu. Ana. Olha, seu pedido ainda tá separado aqui pra você. Erro número 5, tá? Não usar ferramenta no WhatsApp. Não usar ferramentas de WhatsApp. Por quê? Quando a gente fala de ferramentas do WhatsApp, o que que acontece? As pessoas acham que, por exemplo, aqui nós temos mais de 180 mil contatos no WhatsApp. Imagina o problema. Vou mandar mensagens no WhatsApp e você tem que mandar no 1 a 1. Não precisa. Tem ferramenta que você manda mensagem no 1 a 1. Olha que loucura. Olha que maravilhoso. E você nem tá usando isso ainda. Tem ferramenta que você envia mensagens automaticamente no 1 a 1. E aqui vem a grande sacada. É você fazer mensagens automatizadas sem ser mensagens robotizadas. Sem ser robotizadas. Como é uma mensagem robotizada? Oi, tudo bem? Hoje, essa semana, chegou isso, isso e isso. Eu quero te mostrar as novidades. Isso é uma mensagem robotizada. O que que é uma mensagem automatizada? É uma mensagem que vai ser uma mensagem legal, intuitiva, divertida, que conecta, mas que você consegue vender através de várias e várias vezes comunicando com a pessoa, que a pessoa não vai sentir que é uma mensagem feita por um robô. Número 6, não usar tráfego pago para vender mais no WhatsApp. Olha que loucura. Se você sabe que você vende bem pelo WhatsApp, existem duas maneiras de você conseguir mais números para o WhatsApp. A primeira maneira é fazendo tráfego para o WhatsApp. A segunda maneira é pedindo contato das pessoas para o WhatsApp. Só que tem muita gente que não faz tráfego pelo WhatsApp. Eu falei que um dos erros que as pessoas cometem é não usar software para facilitar e maximizar o resultado pelo WhatsApp. A gente tem mais de... Sei lá, acho que a gente deve ter uns 200 mil contatos. Por que a gente tem tanto contato? Porque a gente utiliza estratégia de WhatsApp com tráfego pago para conseguir ter mais contato. Segunda coisa, a gente utiliza estratégia de venda poderosa para o WhatsApp. Então, isso aumenta as minhas vendas. A gente também utiliza software, sistemas, outras empresas para alcançar mais pessoas e mandar mais mensagens ao mesmo tempo. A gente também utiliza manichete para vender mais. E aí, quando eu combino tudo isso, que é usar a tecnologia para fazer vendas de maneira humanizada sem ser robotizada, eu consigo ter resultado. cara, você tem que ter uma campanha de tráfego pago rodando, trazendo gente para o seu WhatsApp. E o oitavo erro é a comunicação chata. O que a gente fez? A gente fez uns slides mó maneiros sobre... para eu poder analisar as comunicações chatas que vocês vendem e que vocês usam para poder vender. Vamos embora analisar essas comunicações que são mensagens que vocês me mandaram pelo Instagram. Lembra? As mensagens que vocês me mandaram pelo Instagram. E eu vou mostrar elas aqui e nós vamos analisar juntos. Vamos analisar. Qual o nome da cidade, por gentileza? Meu nome é Stephanie e vou estar atendendo. Obrigada por aguardar. Assim, me enviei o link do catálogo. Conseguiu dar uma olhadinha? Qualquer dúvida, estou à disposição. Mano, isso aqui você corre com o cliente. Olha que loucura como você corre com o cliente. Primeiro, já pergunta, qual o seu nome e cidade, por gentileza? Tá, por que você precisa saber minha cidade? Né? Segunda coisa, é uma mensagem pronta que você tem clareza que essa mensagem foi no ctrl-c, ctrl-v. Por mais que o atendimento é humanizado, que o atendimento da Stephanie aqui queria ser humanizado, ficou com tanta cara de ser copiado e colado que essa mensagem ela mais corre com a pessoa. E aqui ainda dá os chutes, ó. Ela quis valorizar a garantia eterna no metal. Mano, nem eu sou eterna. Eu acho isso aqui a maior besteira que o povo da Semi Joia faz, mas eu não tenho nada a ver com o negócio dos outros, estou dando palpite. Os valores do catálogo já são de atacado. Ela já meteu um mínimo de compra aqui, já falou parcelamento. E ela falou assim, ó, venda somente no atacado. Atendimento por ordem de chamado. Aí a pessoa me respondeu, por que trabalha com exclusividade no caso de atacado? É outra coisa que eu fico assim, sem entender. e aí a pessoa fala assim, ah, eu trabalho com exclusividade. Seu cliente, ele tem exclusividade de comprar só de você? Seus produtos são eternamente exclusivos? Gente, vocês deixam de vender por umas coisas, umas regras que vocês criam que eu fico só pensando. Esse povo não pensa na escala do negócio deles, não. Eles caçam problema para o negócio deles, porque você acha que faz você vender mais? Ah, Sabrina, porque a pessoa mora numa cidade pequena, isso é importante. As pessoas da cidade pequena têm acesso à internet, gata, só para te atualizar. O que eu mudaria aqui? Eu perguntaria, então, qual o seu nome e a sua cidade, porque nós atendemos com exclusividade por cidade. E eu não quero vender para você. Aí eu falaria, meu nome é Stephanie, eu vou estar te atendendo, e aí eu falaria um pouco sobre a marca. Ao invés de falar sobre a marca, sobre os valores do produto, sobre a vantagem do produto, essa mensagem está chotando o cliente. Eu estou falando do mínimo de compra, eu estou falando do parcelamento, eu estou falando que eu só vendo na tacada, eu estou falando que é um atendimento por ordem de chamada. Não faz sentido, ao menos para mim, tá? Vamos embora. Essa outra mensagem aqui, vamos lá. Oi, pode me mandar mais informação sobre? Normalmente é assim que chega, né? Aí a cliente respondeu, olá, obrigada pelo seu contato, será um prazer te atender, sou a Vicouto, que está situada em Realengo, me chamo Viviane, acredito que você gostou de algum look, peço por gentileza enviar a foto do look desejado e o CEP para calcular o valor do seu frete. Mano, por que você já está falando de frete? A pessoa mandou isso aqui, com certeza, foi uma imagem que veio junto, uma imagem de anúncio. Então, a pessoa já sabia o que queria. É um contato receptivo, tu correu com a pessoa, perdeu a venda. Eu vim, falei com a Vi no WhatsApp, a Vi me mandou ir para o Instagram. Gente, não! Não! É por isso que vocês não vendem. É por isso que vocês não vendem. De novo, gostaria de ser revendedora. Olá, seja bem-vinda, meu nome é Stephanie, estarei te atendendo. Respondo por ordem de chamada, está aqui o catálogo. Qual o seu CEP que já vou calcular o frete? Pô, velho, ela nem sabe quantos produtos eu quero, ela já quer calcular o frete. É triste. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Jo, sou responsável pelo seu atendimento. salva meu contato, salva nosso contato. Na sequência, eu te mando um descritivo com informações e valores. Aí a pessoa fala, poderia, por favor, mandar a programação de fevereiro? Aí a pessoa responde, essa mensagem foi meio-dia e 54. Meio-dia e 54, veio essa, meio-dia e 55, isso, e a pessoa responde, 13 e 19, boa tarde, tudo bem? Tudo esgotado, agora vagas para março. Oi? Mano, o povo é muito ruim. Cara, por isso que vocês vão ganhar muito dinheiro vendendo na internet e usando o WhatsApp, porque o povo é muito ruim. O povo consegue ser muito ruim. É impressionante. É impressionante, de verdade, assim. É impressionante. como as pessoas conseguem ser ruim. Como as pessoas não sabem vender. Como as pessoas não têm estratégia. É muito ruim. E aí, se você não sabe vender, se você não tem estratégia, se você não tem um passo a passo, você começa a achar que o problema é o mundo. Você começa a colocar a culpa no externo. Entende? Você começa a colocar a culpa em todas as outras coisas que não é você. E, cara, está muito fácil. Está muito fácil você sair na frente. Sabe por quê? Tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim no mercado. Muita. Muita mesmo. E aí, é fácil você sobressair. que é gente com a comunicação chata, é gente que não sabe falar mensagem. Ó, fui lá, vem minhas mensagens, dá até vergonha. Tchauzinho, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.